A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Tem muitas pessoas que usam um toque de calibre para regular essa régua aqui, ela tem uma regulagem. Quando a gente usa o calibre é o 0,30 ou 0,35, que é a gente coloca o calibre nessas laterais aqui e aperta com 0,35, que é a metragem certa disso aqui. A gente já acostumou a trabalhar sem, porque quando a gente aperta o parafuso aqui, a régua volta onde ela está, mas se as vezes perder a medida é bom se deputar. Porque essa regulagem já é o seguinte, quanto mais próximo do magnético, mais podosa, aí quanto mais longe do magnético, menos podosa. São todos idênticos com o colorido, não é? O que é esse? É, os três, os quatro coloridos desse jeito. São todos idênticos com o colorido, não é? A gente dá uma girada. A gente gira sempre de ponta cabeça porque esse daqui não é igual os outros, que o magnético puxa o pó, esse aqui o pó tem que descer no magnético, ele não tem imaneta. A gente gira, a gente observa. Se observar desse lado, tá vendo que tem um lado aqui que tá meio fraco de pó, é aquela regulagem da regra. A gente solta ela um pouquinho, posiciona ela um pouco pra dentro, coisa de milímetros que a gente coloca pra dentro, que a gente vai girar novamente. Ele já ficou por igual, já não tá mais espalhado. Esse é o segredo dessa regra, falhou pra dentro e aperta novamente. Tá dosando muito, a gente vai ver que tá dosando muito, aí dá uma impressão. Começa a dar fundo na folha, tipo, fica as letras normais, mas ao invés da folha ficar branquinha, ela vai ficar meio escura ou meio avermelhada. Aí é o toner que precisa sair do lado dela. Aí é que fez, encaixou. Essa tampa aqui que a gente desencaixou ela primeiro mesmo. Deixa eu ver agora. Cara, o WT Cartucho falou que não usa mais o poder estático, porque se você vai fazer uma folha em branco, ele sai um... Nunca consegue fazer uma folha em branco, ele sai um pouco no fundo o poder estático. É, não é, na verdade, não pó, né, é essa regulagem de regra mesmo, hein. A gente tem que usar. Porque o pó da estática é um dos melhores pôs também, né. E, ou, depende do jeito que eles fazem também, né. Deixa eu ver um momento. Fechou. Tem um pó bom aí, eu tô de pó... Eu acho que é córeo, mas o nome é sim pó. O que vende aí é um pouco mais barato que o da estática. A qualidade é quase. ... ... ...